Música Uma alegria muito grande de poder estar na primeira sessão do retorno do Legislativo falando sobre o mês da música que vai acontecer ao longo de agosto. E quais são as novidades para 2023 no mês da música? Nós teremos mais de 30 ações ao longo desses 30 dias com oficinas, apresentações em espaços diversos fechando no dia 27 com o mestrinho que é um dos grandes ícones do Acordeon chamado inclusive de novo Dominguinhos. Nós temos vários parceiros conosco, a Universidade Estadual de Maringá, o curso de música além de grupos da Cocamar e afins. Nós queremos ampliar ainda mais a descentralização da cultura colocando músicos no terminal, nos restaurantes populares, nos parques do nosso município. A nossa brincadeira é que nós queremos que a população trombe com os músicos em todos os lugares. Então é o momento, é o mês para celebrar a música na nossa cidade e o melhor, tudo de forma gratuita para a nossa população. A abertura já aconteceu aqui na casa, com alguns músicos da UEM que fizeram um pouco mostrando a sua flauta. E ainda essa semana o que tem na programação? Nós temos já apresentação em alguns bairros. O grupo que se apresentou é o Harmonic Flute Ensemble, ligado ao curso de música da Universidade Estadual de Maringá, liderado pelo professor Bernard. E hoje, muito provavelmente, nós divulgamos a programação completa, pelo menos já da primeira semana, do Beis na Música. É uma ação de fomento para celebrar este momento da arte e principalmente da música na nossa cidade. Música Aplausos 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 Aplausos